Dorme, filhinho do coração. Puta que o pariu! Bagulhão, dragão! Vambora, menor. Que que eu pra fazer que eu nem lembro o que que eu tô fazendo aqui, menor. Pera aí. Caralho, mania. Aí, na moral. Vou dificultar as coisas pra soltarem, menor. Chama o menor, chama o menor, brabo! Chama o bicho mais bolado que tiver nessa porra aí, menor. Caralho, que porra é essa, meu nobre? Os caras vão lançar uns vídeos bolados, menor. Caralho, fodeu, menor. Caralho, menor. Vamos pegar esse otário aí, menor. Vamos mostrar pra ele como é que o usuário de Nintendo mete a porrada. É isso aí, meu nobre. A gente joga Nintendo, irmão. Vambora. É isso aí. Eu compro 400 reais numa fita pequenininha. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Eu compro Nintendo. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Jogo original. Uga, uga, uga. Tendo pirateio. Uga, uga, uga. Compro Zelda por 500 reais. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Bora, meu nobre. Fudeu. Caralho, mano. O usuário de Nintendo é pica, mano. Tá fudido, mano. Pelo amor de Deus. Bora, mano. Caralho, velho. Fudeu. Caralho, mano. Na moral, esse moleque é pica. Vou ter que ensinar pra ele, mano. O verdadeiro poder de usuário de Nintendo. Ai, diz pra mim. Qual o verdadeiro poder? Porra. Porra, o que que tem você gostar de Nintendo, meu nobre? O que que te faz superior? O que me faz superior, meu nobre? É claro. Ué, o que que faz superior, cara? Eu não te entendi. Por que você é tão brabo? Pode contar pra mim? É claro que eu posso, meu nobre. Porra. Eu antigamente jogava Nintendo com o dicionário do lado. Ficava meia hora pra entender o Final Fantasy 300, meu nobre. Brabo. NÃO! 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 Caralho, mané. É o lendário! Caralho, esses malucos do dicionário do Nintendo é pica, meu nobre. Caralho. Então tu vem, mano. Para de zoar o bagulho aí, mano. Tá fudido agora. Eu vou te mostrar o vendedor do poder, que é um fã da Nintendo, mano. Caralho, tamo fudido agora, mano. Agora é real mesmo. Agora fudeu, mano. Cuidado aí, mano. Esse maluco aí é pico, tá ligado, mano? Cuidado aí, na moral. Já é, já é. Vamo lá. Caralho, boys! GG, família! GG, família! GG, família! Corre, mané! Corre, mané! Caralho, mó pirocão, mané! Aí, aí cai a live, mano! Ó pirocão, mané! Aí, aí cai a live, mano. Aí, cai a live na hora. Caralho... Caralho, velho! Que porra é essa, meu parceiro? Caralho... Maluco grandão, com o maior piroquinha. Qual é, rapaziada? Pô, tá passando um free, mano. Sabe como é que é, né, mano? Porra. Móis culacho, mano. Tá ligado? Se ficar zoando meu pau aí, os caras comeram meu cu ainda. AAAAAAAH! Porra, mano. Finalmente esses otários aí saíram e metem o pé nessa porra, mano. Aí, parceiro. Brigadão. Opa! Oi! Ah, não, meu nobre! Será que eu vou conseguir arrumar alguma coisa com essa mina aí, parceiro? Vamos ver. Vou mandar um desenrolo brabo. Aprendam com o mestre, meu nobre. Aí, gatinha! Ah, não. Tô falando com o tio aí, mano. Se liga só. Muito obrigado aí, tá ligado? Porra, não fica triste não, meu parceiro. Entendeu? Porra, sabe que a gente passou por vários momentos, tá ligado? A gente comeu o cu de um cara juntos, mano. Isso é inesquecível, tá ligado, irmão? Eu vou lembrar de você pra sempre. Caralho, na moral, esse cara é pica, mano. Porra, é, mano. Porra, já falei pra você. Mete o pé, mano. Chega, caralho. Porra, ó. Eu posso te ligar, entendeu? Ó, vou te ligar outro dia aí pra gente comer um cu do outro maluco aí, tá ligado, mano? Pra gente fazer uma parada, uma resenha aí, tá ligado? Vai lá, vai lá. Pega lá, otário. Porra, mais um colástico menor, né, velho? Mais de fazer o quê, né, meu irmão? Agora eu vou pro desenrolo, né, meu irmão? Vamos ver se dá bom. Eita. Eita, simbora. Eita, simbora. Manozinho você, hein? Olha, eu te aceito tão fofo. Porra, mano. E aí, gatinha. Eita, cês... Cês já comeu água, mano? Que papo estranho é esse, querido? Não, não. Nunca comi, não. Pô, eu te achei mó gata. Pô, será que a gente pode, tá ligado? Dar um rolezinho, pá, naquele pique. E olha, você até é bonitinho e tal. Não, não, não. Pô, mas tipo assim, pô, eu sou um cara maneiro, tá ligado? Eu posso te fazer feliz, caralho, mano. Não tenho muito dinheiro, tá ligado? Mas eu trabalho, faço o bagulho na moral, faço meus costes. Hashtag aí, fude os caralho. Posso te dar... Não, não, tá bom. Não preciso ter o dinheiro, não, tá? Vai lá. A gente pode ser amigo, se você quiser, tá bom? Pô, mas aí é pica, né? Eu queria sair contigo. Não, mano, não vai dar, não, tá bom? Eu prefiro alguém que me trate mal. Porra, mano. Porra, por que as mulheres fazem isso com a gente, né, mano? Ah, mas foda-se. Prefiro dinheiro. Vai tomar no cu também. Porra, mataram meu filho, mané. Na moral. Porra, mano. Por que que houve com o teu filho, mané? Por que mataram ele, mano? Fala pra mim. Porra, mano. Só porque ele tava traficando drogas, sequestrando crianças, caralho. Aí pegaram ele na covardia. Ele tava com um AK-47 na mão, mas deram um tiro na cabeça dele, mano. Porra, masculaste, mano. Era tranquilo, mano. Jogava bolas, caralho, comigo, mano. Porra. Porra, mas calma aí, mano. Porra, o moleque tava com a porra de um fuzil na mão, mano. Que aí é pica também, né, meu filho? Porra, mano. Mas ele era estudante, mano. Na moral. Não faz isso, cara. Ah, na moral, mano. Ajuda aí. Já é, mano. Já é, já é. Porra, na moral. Te dá dinheiro, cara. Porra, dinheiro? Já é, mano. Posso te ajudar, mano. Já é, mano. Os caras que fizeram isso têm que pagar. É isso aí, mano. Tu também. Já é, mano. Tamo junto. Obrigado aí por tudo, mano. Na moral, mano. Vingança vai cantar. Vai cantar, mano. Com certeza. Traz a cabeça de todos eles, mano. Que eu vou botar aqui no pedestal os caralho. Vou botar a hashtag vingança. Vou marcar o New Drunkman os caralho. No Twitter, tá ligado? Porra, já é então, mano. Porra, vai ser um trabalho difícil, hein. Mas porra, com o dinheiro em zero. Já é, mano. Puta, é que eu pari. Onde eu fui me meter, mano? Vai tomar no cu. Se fuder, mano. Porra, mano. Vai logo lá, na moral. Não aguento mais, mano. Saudade do T-A-Gain. Já é, mano. Tamo junto. Para de chorar aí, tá ligado? Vou de vingar o cara lá, tá ligado? Já é, mano. Eu vou cantar um funk aqui em homenagem a ele. Falar que ele era pico. Vambora, mano. Vambora. Caralho, essa música é muito braba. Caralho, é muito difícil, mano. Meu amigo. Quase, hein. Porra, meu nome. Na moral, muito obrigado aí, Vingo. Thiaguinho, na moral, mané. Que Deus eu tenha. Tamo junto. Bravo, meu nome. Ué. Tá, acho que é pra seguir ele. Vambora. Caralho. Caralho, eu fui. Caralho, fui. Caralho. 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 Essa música é muito linda, né, moral? Caralhão A vingança, mané Caraca, é a mesma animação de antes Ai, na moral Vai vingar o menor, finalmente Só vai, meu nobre Aí, ó La vingança La muerte Caralho Buraburo Aí, meu nobre, na moral, muito obrigado aí, tá ligado, meu nobre Tiaguinho, porra, se Deus quiser, tá descansando no céu Do lado do senhor, brabo Graças a você, meu nobre, ele foi vingado, tá ligado, meu nobre Eu vou cantar uma música aí Em homenagem a ele, vou voltar, vou escrever uma letra Pra ele lá, bolado, vou postar uma foto dele Com uma asa, assim, tá ligado, de anjo Os caralho Caralho Caralho, com dinheiro, meu nobre Caralho, dinheiro pra caralho, meu filho Aí, na moral, meu nobre, eu nunca vou esquecer de você, meu nobre Na moral, eu te coloquei até na letra aqui, tá ligado, meu nobre? Tu é o cara que ajudou os caralho, meu nobre Caralho, brabo, mano Salve o Diogo, salve o Daniel, tamo junto Caralho, DH é foda, né, Diogo Porra, meu nobre Então, vim aqui comprar E aí, meu nobre, aí, chegou aquela Tá ligado, aquele bagulho que tu queria comigo, mano Pô, não fala alto, não, pelo amor de Deus, mano Na moral, ah, não fala alto, né Aquele vibra... Qual é, mano? Aquele vibrador, mano Com a lâmina do Olympus, caralho No formato do Crater, mano O que eu vou fazer? Bom, eu acho que não era pra fazer isso Talvez não fosse pra fazer... Só pra estrear, mano Caralho, mano Onde é que eu tô nessa porra, meu parceiro? Que caralho ficou de noite, mano? Porra, caralho Agora tá... Caralho Ó Na pontinha do pé Na pontinha do pé Vou correr da tia Vou correr da mulher Caralho, filho Vai Porra, meu Na moral, já tô bolado já com essa porra, mano O Pelé não morre nesse caralho, mano Todo dia os caras falam Pelé morreu Pelé morreu E ele não morre, mano Eu tô puto já, mano Porra, 80 anos já esse filé da puta aí, mano Entendeu? Fico puto Toda vez que o chat fala que o Pelé morre Eu venho aqui e venho E não veio E não morreu, mano Caralho Tá ligado? Sai de casa toda essa porra, mano O que eu vou fazer aqui, velho? O SEXU ANELO FAI 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 Eu até te entendo, mas na moral, mano Esse chat aí é pico, os caras ficam botando F Pelé Os caralho, mano, eu já tô puto os caralho Vou fazer o seguinte O Pelé nunca mais vai morrer, mano Vai ficar com 130 anos aí E não vou levar ele, entendeu? Vocês vão se fuder com essa parada aí, tá ligado, meu nome? Já tô cansado, irmão Tomar no teu cu Pô, vai lançar o novo da Leste aí Nem enviaram pro long gameplay ainda Filha das puta Tomar no cu, mano, toma essa porra aí, mano O próximo que botar F Pelé no chat Tu dá-lhe um tirão na cabeça, mano Que eu levo, na hora E sem caô, mano Vai, é tua Já é? Tô metendo o pé nessa porra Vai se fuder todo mundo nesse chat Caralho, mano Porra, pra que zoar o chat assim, tá ligado, mano? Tô brincando, mano Claro que a gente não quer que o Pelé morra, mano O Pelé é um símbolo mundial do futebol clube brasileiro e do mundo, mano Jamais deve acontecer algo tão trágico com ele Nós do canal Long gameplays Apoiamos a vida eterna, meu nobre, do Pelé Tamo junto sempre Valeu, Gabizinha Bora, meu nobre E caralho Vai ter zumbi, menor Toma Ai, 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 ai Caralho Morri? Caralho Que susto! Meu que susto! O que? Presente Evil O que? O que? O que? O que? A minha missão é ter que resgatar Filhado presidente que acabar de sequestrar Ao chegar na vila comecei apavorando Peguei minha pistola e já fui atirando Entrei dentro da casa, perguntei para um senhor Você viu essa garota? Me responda, por favor Caralho, mané! Ele atacou com um golpe de machado Estrapei, falei para ele, é melhor ficar parado E entro numa casa, subo o segredo Caralho, bravo, mena! Te vou fazer picadillo Agarra-lo! M*** Encontrei uma shotgun no segundo andar Carrego ela em punho pronto para atirar Lá vem um ganado com uma motosserra Derrubei do telhado e que comece a guerra Desci para averiguar qual a situação Ora, nesse barril tem um pouco de munição Lá vem mais um ganado com machado na mão Errei o tiro nele e mandei uma vaca para o chão Peguei umas ervas para me fazer um chá Se eu levar algum dano esse chá eu vou tomar Dibando os ganados Caralho, 2014, mané! Pior que os bagulho que bombava nessa época Tem pouca view, né? Tipo 60 mil, 50 mil Porra, meu nó! Aí, na moral tu provou que é brabo mesmo, tá ligado? Conseguiu passar desse bagulho mesmo Que essa gameplay deprimente, moleque Tu é pica, moleque Vai lá, caralho, esse maluco é sinistro mesmo, né? Vambora Caralho! 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 Aí, meu parceiro Que que tu tá fazendo aqui na minha casa, meu nó? Essa hora da noite, sozinho, tá ligado, meu nó? Porra, tô um moleque bonitinho os caralho, tá ligado, meu nó? Tá desacompanhado, meu nó? Se perdeu Dá o papo aí, meu nó, que eu tô, porra Mó tempão, tá ligado? Sem mamar um cara Ih, qual é, mané? Que papo aí ser estranhão, mané? Eu vim aqui que eu tava procurando parada, tá ligado? Eu tava... Como é que eu posso falar, mano? Tava procurando um bagulho pra um trabalho aí, tá ligado? Tô sem dinheiro, tá ligado? Queria doar pra um gordo streamer Pra ele fazer graça no YouTube, sabe? Pra vida dele fazer algum sentido, meu nobre Valeu, Luca! Tamo junto Porra, te entendo, mané Então tu quer doar para streamers É isso, meu nobre Que tu quer fazer da tua vida, meu meu Porra, na moral Isso é uma boa ação, tá ligado? Eu venho de uma linhagem, mano Uma linhagem muito nobre Que nós doamos todos o nosso dinheiro Por nossos streamers favoritos E graças a isso o meu pau cresceu, meu nobre Estrandosamente Caralho, então quer dizer que se eu doar O meu pau vai crescer pra caralho, meu nobre? Sim, meu parceiro Exatamente Então, meu nobre Como você vê aqui Esse buraco Era onde eu guardava o meu dinheiro Mas eu dei todo ele pro Lua Gameplay Olha, meu nobre! Tá ligado, meu nobre? E olha a minha casa Olha a minha vida Eu sou um Lorde, mano Graças ao Lua Gameplay Graças à cobrança enlouquecidamente dele E hoje Meu pau, mal cabe nas minhas calças, meu nobre Tenho tudo o que eu quero Tenho, porra, um espaço vazio, caralho, meu nobre Pra eu fazer o que eu quiser Caralho Caralho, isso tá gostoso pra caralho, meu nobre Como é que tu pega uma comida gostosa dessa, viado? Hummm Porra, é claro, meu nobre Pra isso você tem que doar pro Lua Gameplay, meu nobre Hummm Hummm Caralho Que gosto de pica, meu nobre Ué E caralho Porra, meu nobre Fica tranquilo, irmão Pode comer à vontade aí, tá ligado? Tu é de casa, irmão Só não esquece de doar pro Lua Gameplay Caralho, meu nobre Quando eu chegar em casa A primeira coisa que eu vou fazer Vai ser doar pro Lua Gameplay, namoral Vou doar todo o meu dinheiro pra ele, meu nobre Que isso? Sim, meu nobre Você vai ter tudo isso, meu parceiro É só doar Entendeu, meu nobre Aí tipo, o nego pergunta assim Alô Mas e se eu for mulher e doar pro Lua Gameplay Vai ficar com o pirocão também, meu nobre Aqui a passiva é ganhar um pirocaço Tá ligado, meu nobre Mas existiu alguém que não doou pra ele E doou pro Celbit fazer o jogo dele, meu nobre Ele falou que ia fazer o jogo dele Há noventa e quatro anos atrás E ele nunca fez o jogo Só mostrou uns trailer lá, meu nobre Todo fodido os caralho Eu doei, mãe Cadê? Cadê o jogo na minha mão? Não tem, meu nobre Só tá vendo gameplay, tease Eu não quero tease Eu quero gameplay, meu nobre Eu quero demo Desculpa, desculpa a alteração, meu nobre Eu tô um pouco nervoso, cara Eu acho que eu tenho que ir doar pro Lua Gameplay agora Já é, meu nobre Então fica tranquilo aí como que quiser, tá ligado? Dá uma volta aí se quiser Tá ligado, meu parceiro Tem as nossas empregadas aí Se precisar de alguma coisa, uma Coca-Cola os caralho Só pedir pra elas, tá ligado? Pô, já é, meu nobre Obrigado pela hospitalidade, meu Desculpa esse lance aí Não sabia que tu falou, tá ligado, meu nobre? Pô, mas tranquilão, meu nobre Graças a Deus aí Já é, meu parceiro E olha, pelo amor de Deus, meu nobre Fica longe da minha mulher E aí, qual é, mano? Tu acha que eu sou o Fábio Júnior, meu nobre? Não, tô te dando papo mesmo Tô te dando papo mesmo Já é, meu nobre Já é, então, meu nobre Já é Caralho Sente esse cheiro Ai, caralho, que cheiro bom, meu nobre Aquele cheiro de pica mal lavada 3 dias, meu nobre Puta que o pariu Aquela... Ih, caralho, qual é, mano? Cê tá viajando aí já, mano? O que cê tá falando aí? Porra, foi mal, mano Pensei em voz alta aqui Caralho Tá lá atrás, mano Que que tem ali atrás, mano? Puta que pariu esse caralho, mano Ai, na moral Tu não tá sabotando meu copo, não É, meu nobre É, meu nobre Agora tu já tá fudido Tu já entendeu o que que vai acontecer aqui, né, meu parceiro? Gustavo Inbulado, mil e dez Valeu, meu nobre Valeu, meu nobre Tô atrapalhando a dublagem dos caralho, meu nobre Isso é masculástico, moleque Respeita o trabalho do streamer Trabalho não, é porque esse goro só sabe jogar videogame E... Pô, já é, pode crer, meu nobre Os caras falam que isso é trabalho, mó otário, né, maluco Só joga videogame e vê filme, os caras... Cala a boca! Não fala mal do filme! Caralho Caralho, menor Caralho, que porra é essa, meu parceiro Eu preciso doar Eu preciso doar, menor Já tô ficando doido O moleque não fez live hoje no Gameplay Filha da puta Ele parou de jogar videogame e tá saindo com o puta esse viado Puta que o pariu Renanplay também não abre live Porra, pegou quarenta mil reais Da live infinita e sumiu Cadê a live? Cadê a live? Caralho, esse stream é foda, menor Eu vou doar pro Cellbit Eu vou doar pro Casemiro Eu preciso doar pro Casemiro Eu preciso ser sub do Casemiro de quarenta meses Pra ele falar valeu e nem falar o meu nome Ai, caralho Ai Eu não sei o que eu estou fazendo, menor Puta que o pariu Eu acho que Eu vou pedir reembolso É esse aí Vou pedir reembolso, menor Vou foder aquele gordo do caralho Ele vai se foder na minha mão Ele vai se foder Porra, a gente pede pra ele dublar e ele não dubla Aí quando ele dubla o nego manda mensagem Tá ligado, menor? É um ingrato do caralho Ele vai sofrer Esse gordo vai sofrer, menor Tá fudido Eu vou criar um grupo do haters Eu vou criar um grupo do haters Eu vou criar um grupo do haters Maior que o grupo do haters do brusão, mané Caralho Ele tá fudido, menor Ele tá fudido Vou pegar ele na BGS Vou dar uma facada nas costas dele Oh, é meme, hein? Não faz isso não, hein, chat Tá ligado? Não, esquece o bagulho da BGS, hein, menor Tá bom O gordo não merece morrer, não Tá ligado? Mas na moral, ele vai se foder comigo, menor Papo 10 Ih, caralho Eu virei um bichinho, mané Calma É meme, hein, chat É meme, hein Ô, vou음, hainto Forte Toda 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 Obrigado.